Tem um italiano, que até aproveitando essa nossa divisão aqui entre... O cara é antifada seis sato, o cara tá contra o Richarlison. Eu fiquei um pouco incomodado com essa declaração. É um ex-atacante italiano. O Cassano. Que ele falou o seguinte, é... Eu vi isso aí. Richarlison é horrível. A verdade é que no segundo gol ele dominou mal e acertou aquele chute e o outro foi um gol vazio. Ele não tem nada a ver com os outros atacantes do Brasil. Richarlison é muito ruim. Pagaram 75 milhões de euros nele e ele não sabe nem dominar uma bola. Ô, Fernando, sabe pra onde ele falou isso? Qual que é o canal? Pra BoboTV. Põe na tela aí. É sério? Depois ainda dizem que não tem mais bobo no futebol, olha aí. É verdade isso aí, não é sacanagem minha não. Ele só dominou e deu um vôleio pra você. É uma TV italiana essa porra que ele falou. Que isso, cara. Isso é dor de cotovelo, né? Afinal, os italianos nem na Copa estão. Eu acho que isso daí... Cara, o cara é biscoiteiro. É o tipo com o cara que ele tá precisando aparecer de alguma forma. VT0. VT0, biscoiteiro. Porque, pô, não faz sentido, mano. O cara fez um golaço. E, ó, o que eu achei incrível. O próprio Richarlison, acho que fez isso, postou lá no feed dele. Ele treinou, cara. Ele fez no treinamento. Então, assim, não adianta pegar e falar... Pô, não importa, foi golaço e ele fez o treinamento lá. A bola veio diferente? Realmente. Mas ele fez o movimento certo pro gol sair, entendeu? Sempre uma bola vindo de frente. O cara não faz aquilo porque não treinou. Esse treinamento do Richarlison, ele acontece até depois do treino da seleção brasileira. Porque os fundamentos colocados ali com o Tite, né, são diferentes do que ele pode improvisar, por exemplo, num lance desse. O que é legal da gente colocar é que o Richarlison não foi um jogador que foi descoberto desde muito novo, como é a maioria da seleção brasileira. Ele teve uma base um pouco mais tardia, mas o talento predomina ali, né? Então, quando vem críticas, por exemplo, de dominar tecnicamente, a gente pode até saber que existe uma diferença com outros jogadores. Mas o talento sobressai e diz muito, tanto que o gol tá aí pra provar, né?